A diferença do caderno inteligente e do fichário, vamos começar pelo fichário. A diferença é que o fichário, a furação é padrão, você pode usar a folha de qualquer marca e também a abertura é aqui. Já o caderno inteligente, você só pode usar as folhas do caderno inteligente, mas tem refil pautado, pontilhado, tem várias opções. E pra você remover a folha, é só fazer assim, que não rasga. Você também pode personalizar, trocar as capas, trocar o disco, ele é muito versátil.